Estar em Deus, sentir o seu poder, o seu amor É o que? Bem alto Muita vida Vai Estar em Deus, sentir o seu poder, o seu amor É o ponto alto da vida, te levará ao céu Vai te trazer a paz, te trazer a vida Reservado está pra você então O melhor do amor pra se cantar E caminhar na direção do Salvador, do Criador Quando me vi, sem caminho pra seguir Vou ter meus olhos ao Pai Pois então entender, que ultrapassa o entendimento viver Dependo do seu querer Só é possível chegar ao céu Sem acreditar no que é fiel Tudo o que se imaginou É pouco Estar em Deus, sentir o seu poder, o seu amor É o ponto alto da vida, te levará ao céu Te trazer a paz, te trazer a vida Estar em Deus, sentir o seu poder, o seu amor É o ponto alto da vida, te levará ao céu Te trazer a paz Te trazer a vida Te trazer a vida Te trazer a vida E acreditar no céu E acreditar no que é fiel E acreditar no que é fiel Tudo o que se imaginou Tudo o que se imaginou É pouco Não, 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 não Estar em Deus, sentir o seu poder, o seu amor É o ponto alto da vida É o ponto alto da vida, te levará ao céu Te trazer a vida Te trazer a vida Te trazer a vida Te trazer a vida Deus,م. min, não, 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 em Ele tornou Com auxíli Esta mensagem Footed Tira Saiba Com auxíli E